Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Nó? Não tem mais plano. Não tem mais plano. Não tem mais plano. Acabou os planos. Aí, verde, é muito roubado. Tu morria, tá? Você resolve que tu morria. Sai daí, sai daí. Morria nunca. Sem resolve que você morria. Voltou a Academy, hein? Voltou a Academy. Sorte a sua. Sorte a sua, malandrão. Você não morria sem resolver. Fala a verdade. Nunca, nunca que eu morria. Nunca, nunca. Ah, para, tio. Para. Morria nunca, filho. Posso estar de barra? Eu? Tava, tava. Ah, não. Bonito de ter carro. Gás, tem tem, mano. Foi NT, mano. Meus planos saíam até o EQ Flash, depois que não funcionou. Quebrou, quebrou o velho. Quebrou as pernas do velho. O velho que tá abalando. O velho que tá abalando. O gato não é bobo, né? Ele aproveita... Vamos, bolinhas, vamos. Vamos para as cabeças, tio. Vamos dar o de X-Zal. Vamos dar o vermelho do adversário. E aqui, tudo bem que é uma cena em um tanquente, né? É muito difícil desenhar um dive com essa botlane, mas ele pode tentar alguma chegada mais agressiva. Se a botlane da luz avançar, ele prefere... O gato roubou o head, ele fez head, galinha... O que aconteceu nesse jogo? Ah, não. O X-Zal está tudo no head dele? O que foi? Eu vou esquentar a janta ali já, hein, tio. Mas já? Aproveitar que esse ele-game é lento. Mas toda vez isso, três janta? Nossa, é louco. Que isso, ó, já tem miseria de ir. Pode ir assim. Pode, pode. O direfeito é pra isso. Mas já tá chumbadão, né? Ele já tá sem mana, né? É, então. Tá sem mana, metade da vida. O que isso? O que isso, ó? Nossa, cara adulto, o bot. Eu gosto do Santi me combo, tá? Smulder, Seninha... Tranquilo, tranquilo. Eu gosto, eu gosto. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Não preciso carregar. Tem Kurt, tem N. Ó o gato. Ei, Randal, Randal da peleu flecha, não? Randal da peleu flecha. Bolinhas. Bolinhas. O dragãozinho tá solto. Pô, isso não é legal, mano. Meu Deus. Isso não é legal, mano. Mano, Bolinhas, ele não sabe o que ele tá arrumando com esse sapo, velho. Cara, sabe qual é o pior? Mano, eu joguei com esse Nauty aí. Ele tá de Nauty, Nauty, então ele tá criminoso, velho. Consegue? Uhum. Tava a morte certa. Mano, Bolinhas, tem esse TK, velho? Não, é a primeira do dia, Bolinhas, calma. Eu acho que é a primeira da vida de TK, mano. Respeita. Respeita. Pior que nós viu um bom TK hoje, né? Foda que ele tomou gap quente, não dá nem pra culpar o Sante, mano. É, pô. Que desgraça. Tá de boa, porque a gente carrega. Peguei a minha janta depois desse. Já volto. Olha lá. O jogo da Red foi cancelado, adiado. Eu não sei o que aconteceu, velho. Problemas técnicas. Eu vou aproveitar pra trabalhar pelo lado contrário do mapa, já que eu sei que ele não estará lá. Vamos ver qual vai ser a movimentação do Shinzal agora. Beleza, galera. Porque, por falar em movimentação, é o que não para de acontecer. Mas pela parte inferior do mapa. O Bolinhas tá respeitando, não, mano. Tá respeitando, não. Que se foda. A gente se vê no posto do Bolecha. Mergulha a Bissau. Consegue trazer um nome bem incômodo pra Botlane da Loz. E de olho também nesse lado azul, que não para de ser privilegiado. O Randall já vai pra cima das vastilarvas. Ao menos a primeira ele deve fazer. Mas o gato tem visão de tudo que tá rolando no pitch. É, o ponto é que, apesar de ter visão... Olha o Kurt. ...bem longe da execução dessas vastilarvas. Ele provavelmente vai trocar... Um dia é muito chato. ...junto com a sua botlane o lado desse objetivo, né? Já que... Ele perdeu o verão, mano. ...as primeiras vastilarvas. A equipe da Loud vai... Ele já tem vizé. Vai matar o Kurt, mané. Já estão por lá. E olha a toca de dano, Kurt. O que o Kurt tá fazendo? Ele tem um plano? Ele tem um plano? Vamos, garoto. Vamos, garoto. Será que você dá? JMZ agora é botado pra correr... Vamos, garoto. Não! Não! ...desvia um pouquinho, acordou do outro lado... ...e vai aprisionando a vida... Nossa, mano! Pô, aí Disney, mano. ...o contibre já veio. Flash gasto, meus amigos. Que jogadaça dos JMZ agora. Não foi nem só uma jogada, foi uma jogadaça. Porque ele desviou certinho do controle de grupo do NAR. Conseguiu usar suas habilidades e a sua runa do aperto dos mortos-vivos da melhor maneira possível. Cara, que merda, mano. Ele errou o pulo, viu? Meu Deus! Ele perdeu isso pra caralho. Ele caiu no jogo do DIR, mano. Ele não pode cair no joguinho do DIR, né? O gol XP e Fábio pro adversário. Exatamente. Ele que já tá nível 6. Ele temizou com o meu amante de dedo. Ele tá andando pra rota. Ele vai trazer esse reset. Vai trazer uma compra legal. E conseguir voltar rapidinho pra essa volta. N vai carregar esse jogo, tá? É muita experiência. São anos jogando, cara, profissionalmente. Mas, de outro jeito, a gente tem já o arco-curo. É o ratão velho do time. Ele tá querendo trazer já essa temização o mais rápido possível. Pra evitar que a Thalia consiga ser uma ameaça maior. Tá bem equiparado, né? Um pouquinho só de vantagem pro N nesse ponto do jogo. O Tavares já pegou o seu adversário. O N deve pegar nessa Wave também. Mas aí, a Thalia com um pouquinho mais de vantagem. Pô, ele não tá tão bom assim, não, mano. Vocês são haters. E a movimentação dos suportes, né? O suporte da Láudio, que no caso é a cena, que é o 100% do joguinho desse jogador. Mas é o suporte que, nessa ocasião, se movimenta a rota do meio. Caso acontecesse alguma coisa com o seu middainer, ele estava ali para ajudar. O Konsek também vê isso movimentando. Está de mãos dadas com o Randall. Esse trabalho de suporte de ângulo é muito importante. Caralho, o Santos tava pronto, tá, né? Pra conseguir pequenos abates e pequenas lutas. Nesse ponto do jogo, onde começam as disputas por objetivos. A Loas garante a vantagem na rota do meio, na rota interior e parte pra rolar a selva do gato. É, menino gato não tem um dia a fazer. Mas que ele é bom, fazia esse ano. Cara, claro, o Wayne é velho, mas, pô, ele tá rendendo na cara, irmão. Ele tá rendendo, ele tá ajudando os novos talentos. O Kurt, o Bullies, o Santi, o Gato, por que não? O Gato não, né? O Gato é velho também. Alô, voltei. Rolou nada, né? Pô, rolou uma presinha do Kurt esquisita, mano. Errou o quê? O W e o E. Zinar. Não. Perdeu duas vezes. O Wayne é mais jovem com o Leleco, ué? De idade, sim. Agora, há tempo no cenário. O Wayne jogava no Leleco não era nem nascido. O Wayne jogava no Ida da Macacada, você lembra? Era, virou uppercut, né? É, e depois o William. O Wayne tem vaga no top 10 brasileiro hoje, Jesus? Tu que entende mais o micro dos jogadores. Tô forte é micro. Mano, tá bem sincero? Tem vaga no Brasil, bem sincero. Eu quero bem sincero. Não. Pô, calma aí, capitão. Não tem. Tu fala isso humildemente. Humildemente. Meu parceiro joga do Wayne desde 2012, pô. Mas não tem. Pô, ele é melhor que o Wayne tudo com certeza, pô. Mano, mas quem diz qual é tudo já tá no top 10? O CBLOL diz isso. É. Ele tá nem no TZ, ele tá no top 10 do CBLOL, o CBLOL é o campeonato brasileiro, então... Mas aí tem muita gente mais preparada, não. Mas aí, mas os livros vão dizer que... Em 2024, no primeiro split, ele foi o décimo melhor bilhão brasileiro. Os livros falaram isso, entendeu? No futuro. É verdade. DP do Bulinhas. Queremos larvas. Queremos larvas. Queremos larvas. Randal, pode pular no Bulinhas? O Bulinhas não morre, o Bulinhas não morre. Mamãe, tá chegando! Kurt, Kurt, Kurt! Meu Deus. Guys, guys. Tá ruim demais, velho. Beleza, o Bulinhas não achou, o Bulinhas não achou. Tá ruim, tá ruim. Vai, mãe, ele carrega. Tá ruim demais. Pô, aí Disney, né, mano? Pô, vai perder pra essa alô chumbada. Pô, se perder pra essa alô chumbada, vai tomar no cu, mano. Acabou essa porra. Acabou o caralho, mano. Os caras ganhando a Kayd, ontem, pode ir pra alôs. Ah, não, tio. Não assisto mais, não, mano. Não, é demais, mano. Porra, o Randal tá inflamado, filho, jogando. Nossa, ficou ruim demais agora, velho. Vamos ver no replay. O W do Santino foi legal. O Gata entrou meio seco, mano. O Bulas também entrou muito. Eles entraram muito seco. Não tinha que esperar um pouco, não, mano. Cai a HP, quase ir batendo, senão batendo. E já tem parada na larguinha de novo. Que delícia. O Gato já foi. Aí Disney, gato. Aí Disney, mano. Vou te falar um bagulho. Que, tipo assim, é bizarro na academia, velho. Fala, você tem coragem? É isso aí. Onze minutos. Dez minutos de jogo. 5x5. Azir e Senna, de um lado. Azir e Senna, Paitano, no Rio, aos dez minutos. Uma larvinha. Uma larvinha, a cena que no outro time tem. O Dirtali e a Shinzau. O Dirtali e a Shinzau. Mas isso é o desrespeito. Tipo, mano, é igual a onda Vivo Kade, caralho. É igual a onda Super Kade. Quem que é o seis, mano? Essa é a mentalidade da Laude agora. Eu concordo com você. Tá errado. Isso é o no macro, mano. É o macro inexistente. Capitão, eu concordo com você. Mas virou uma parada de desrespeito, mano. É igual a onda Super Kade. Coat Seal. E vai perder pra Super Loss, mano. E vai. Vai porque eu tô desrespeitando. Esse cara tá descendo até a Azir e ele quer anotar uma larga. É desrespeito. Sabe o que vai? Sabe o que vai matar? Sabe o que vai matar, Capitão? Que eles vão continuar desrespeitando e vão ganhar. Duvida. Duvida? Então senta e assista. Kurt. Olha lá. Jotamizé já foi. O que o Tavares vai fazer com o Tavares com o 4? O N com uma kill faz mais do que o Tavares com o 4. Mas você não tá pronto pra essa conversa ainda. Duvida. Ué, senta e assiste. Tem tempo até lá. E a Laude consegue se fortalecer. Só ficar tranquilo, hein? Vubi dei. Olha o Tavares. Olha o Tavares. E também os frutoméis. que vão estar dando ali esse bônus extra já com Tex. O gato tentou ensaiar uma subidinha aqui pra auxiliar o Kurt. Não, né? Os caras fazem tudo que eles não podem fazer, velho. Não dá pra pegar a Champions K ou no Academy porque os times não sabem escalar, velho. Mas os times não sabem escalar, mas todo jogo fica com 45 por 50 mil. Que bizarro essa porra. Que ele. Por que tá engraçado? Mas não faz sentido essa porra. Olha o Tavares tá com um monte da Laude. Pô, Farms do Dino tá paia não, viado. Podia tá melhor, só que... Whatever esse direito. Qual é a do bolinha? 0-2-1. Ah, tá tendo play. Eles vão bater bot, mas eles não levam. Mano, eu acho que essa play simplesmente só empenou totalmente o jogo da Laude, velho. Como que os caras dão FF aos 5 minutos de game? Tavares! O Kurt não tá respeitando. Os caras tá fazendo o Harold. Cê sabe, Kurt. Por que cê tá trocando, pô? Eles não deram esse cara. Eles nem deram, mano. Nem podendo. Tá buscando se fortalecer agora. Tá buscando alguns abates. Tá buscando levar essas torres. Cê não quer pegar algo assim? Já aí, tá tomando dano, filho. Se aguentar esse dano, ele também consegue eliminar essa onda. Olha o TP Flank. Double TP Flank. Se matar essa Thalian... Tavares já foi, não? Se matar... Não, não, não. Linguada, linguada! Ah, mano... Não parava a linguada. Tem que dar seu C. Imagina, você não consegue? Acertar esse W? Se ele acertar esse W é cinema, mano. Eu acho que pra ele acertar onde que ele mandou, a Thalian não... Mano, ela tinha que tá subindo na UTI ainda. Vai muito rápido, tá ligado? Dois TP pra isso, mano. Cloud Academy com o Macro singelo. Tamo gostando de ver. Acho que é aquele Macro pra perder o jogo mais rápido, né? É aquele famoso Macro dos Intrépidos, né? É uma terça, uma pegadinha sexta-feira, mano. Já tamo pra lá, já, filho. Macro dos Intrépidos. Por que tudo é Intrépido, mano? Esquece os caras e deixa os caras sofrerem. Já tá fudido, já, mano. Os caras já tem jaqueta tecnológica. Puxa, cara. Já foi, já. Quero ver os stacks do Smoled e da S. Mano de Deus, é... Isso não é armado, né? Um dia, um hora. Uma hora, sim. Dois itens. Ele tá machucando o Gurt, tá? Ele tá virando o Mega Man. Black Cleaver, Trinity Force. Mano, esse jogo aqui era dois itens, mano. Todo mundo mata todo mundo. Só que não existe. Não chega nos dois itens sendo um jogo normal. A Loud é o time favorito ainda, velho. Não podia acontecer, tio. Tem que recuar mais uma vez. Então o JMZ vai chegar novamente perto dessas torres. A Equida Luz que pegou a maioria das Vestlarvas. Farma, Sante. Você vai carregar esse jogo pra gente, velho? Não, a boninha. Bonita, tu não pode estar aí. Tu não pode estar aí. Bom flash. Não pode estar aí com o Sabinho. Acaba tomando um dano gigante. Ai, se o Sante toma aí, diz. Caiu o midi. Que isso? Chamaram a mamãe? A Luz não para. Chamaram a mamãe? Mano, olha o tanto de larvinha aí, galera. Randal, Randal. E ele vai. Randal. E ele vai. Cara, eu tava falando hoje ainda que essa live tinha calibre pra ganhar esse Academy, mano. Pô, game interno. Eu não aguento. Nem eu me aguento, velho. Vai me levar, mano. Eu tô entregue, velho. Pode levar o velho pro asilo, mano. Mano, o que que é, mano? Eu não me tento mais. Tá doido. Esse cara já ganha nada. Não, velho. Tá doido deles demais isso aí, tio. O pior é que eu não duvido que a Luz dê um jeito de fazer uma grande merda. Tá ligado? Não, eu acho que ele consegue ganhar ainda. Mas o ponto é que a gameplay não tá convencendo. Tá horrível. O early game desse, o early game desse, quando tu acabou, acabou. Quando tu apenca, acabou. Quando a Luz talvez ganhe, porque a Luz, mas... Tá ligado? Mano, bizarro. Uma escolha dessa, tipo assim, não sei o que que é, velho. Que se passa na cabeça da galera, fazer um 5x5 na larva. A Zira, assim, pô, peguei a adaga aqui, spikei, vamos fightar. Tá ligado? Conforme do Aene, fala. Ele não está player. Segundo elemento, mais um dragão para a gigantinha. Ai, meu Deus do céu. Kurt, meu filho. Tem que meter o pé logo, porque o JMZ está pistola. E a equipe da Luz está fazendo um ótimo trabalho de rotação em timear, né? Uma coisa que a gente fala, em conseguir colocar de maneira certa... O gato foi de talento, a bagra é muito rápido, é o foco, né? Morreu não, JMZ? Morreu, morreu. É aquilo que tu falou, de uma Luz, talvez nós ganhe ainda. Mas ela está pensando em play-off, né? É, então... Mas, velho, esse jogo ainda vai ser bem difícil de ganhar pelo fator smother, né? Então, o Empty tem esses smother, mas tem cena. Mano, te falar a real, não precisa muito ter, não, né? O boneco joga meio que sozinho, velho. Literalmente, depois que o boneco está naquele ponto, filho, pode colocar qualquer um. Justamente, e o Tavares está focando mais na parte da rota mesmo, tentando levar a torre de tier 2. Mas olha aí, você quer comparar a cena com o smother? A cena está nível 9, chumbadinha. Mas o bagulho é alma, não se XP não dá nada para a cena. Muda, muda, muda. O bagulho é alma, mas XP e item também muda para qualquer tempo, pô. Pô, eu não acho que o parceria não muda, não, né? Se tiver um item e tiver 120, 140 almas, você é louco. O cara te fura, filho. Como a gente fala na linguagem padrão do League of Legends, ele está com 4 abates, então... É natural que ele tenha mais ouro, que ele tenha mais ouro... Ó, a rotaçãozinha. Tu prefere o level no mid-moulder ou o level num tk? Caramba, mas aí você está chapando, né? O ponto não é esse? Mano, está ruim ainda o jogo. O jogo vai ficar bom para nós lá pelos 25. Vamos guivar o próximo Drake, abção? Pô, a alma é ruim, mano. Dá para guivar, sério, mano. Dá para guivar. Dá para nós fazer um bar, um... Será, pô? Se os caras fosse o Drake... Nós tem que estar junto. É, nós tem que estar junto. Se eu fosse a Laude... Fudeu! Fudeu! Se eu fosse a Laude, eu puxava esse mid e controlava para o topside, velho. Não tem o que tentar fightar essa agora, eu acho. Vai controlar o quê? Barron só? T2? Eu não acho que eles conseguem levar, não, pô. Não é, controlar o Barron ali. Fazer os caras dar a cara no heel e quem sabe dando pick-up, mas não faz o Barron. Pô, eles querem lutar esse Drake, eu acho, bota fé. Eles sempre querem lutar, né? N Disneyland vai arranjar um chronobreak, mas ele é o Azir, pô. Então a equipe da Luz começa a recuar um pouco mais, sabe que não precisa brigar por esse dragão. Cara, N, vai farmar top, mano. Tem wave top, esquece mid, cara. Nem vai mid nunca, mano. Farm a top aí, deixa essa cena fedendo o mid, mano. Os caras juntam muito, cara, isso me irrita, mano. Tipo, eles nem conseguem fazer nada, né? Essa cena é TK que eles vão fazer mid. Tem o cavalo da flecha linguada, pô, nos caras. Você viu que a Luz não tá deixando a Loud controlar ali, mano? Eles não querem tomar esse barinho, não. Tão conscientes. Eu quero ver os stacks. O Mangão ganhou. 40 segundos pro Drake, mano. Azir tem dois itens, velho. Do jeito que tá, dava pra gente controlar o Rio antes. Mano, eu acho que tem que lutar, não. Esses modos não vai dar, viada. Azir tá com dois itens já, pô. Ah, que ele vai azedar, ele vai independente se nós pegar esse Drake ou não. Ele tem calibre pra carregar, o Empty? Muita coisa. Com esse champion aí, velho. Até Leandrin. Ei, respeita Leandrin. My bad, my bad, my bad. Acordou mal hoje, mano. Acordou mal hoje. Eles vão estar tá aí, foda-se. A gente vai ter lá? Vai ter só o Cero, mano. Cara, os modos aí tem dois itens e meio, mano. Santi. Santi aí é Disney, beleza. Não era pra perder esse flash, né, mano. Não gosto mais de lutar. Beleza, o Enio pega T2. Give o Enio pega T2. Oba! Uhul! Vamos, caralho! Aconteceu, mano. O impacto foi possível, aconteceu, meu Deus do céu. Não, mas não vai pegar T2. Tá de boa. Tá bom, tá bom. Pegamos o Wave. Tiramos a gapia da torre. Dá pra pegar a mid, né, não? Ó, acho que o Azir puxa mais uma top agora, mano. Mano, nossa, mamãe. Galera, sai disso, sai disso, sai disso, sai disso. Tavares pode fazer isso. Santi exposto. Bulencio já passava o Santi. Pô, Bulencio vai sobrar, não? Acabou. Bulencio vai sobrar, mas... Acabou. Pô, mano, o Malsan ficou muito exposto, mas que causinha é essa, cara? O cara vai o Nash? Pô, loucura. O Enio para esse Nash. O Enio, porque acabou o caralho, mano. Acabou o caralho. Vamos, Enio, vamos jogar, mano. Tu é veterano, filho. Enio, é isso, Enio, é isso. É isso, tu é o veterano. É 280 de faro. É isso que a gente gosta de ver, mano. Eles não vão o Nash, não, né? Ai, ai, ai. Eles vão o Nash. Cara, posso falar? Eu gosto, mano. Vive essa porra, o jogo já tá meio estranho. Vive o Nash, vive o Nash. Seja o que Deus quiser, mano. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Vai ser bastante importante. Cara, eu acho que é singelo, bota fé. Sota a linha da dano aí, mano. Nossa. Nossa. Bulinha já foi. Nossa, olha o Smoder, viado. Smoder dando dano. Pegamos o barulho. Olha só Tavares, olha Tavares. Nossa, velho. Arrancamos o barulho do mapa. Orph, Orph, Orph. Faz tempo pra farmar. Puta que pariu. Pô, que carniça lá o Diogano, mano. Como que joga ontem tão bem e hoje tão mal, cara? Que desgraça, mano. Bizarro. Que porra é essa, mano? O bulista tá pesado, mano. Pô, fala que ele não boteu uma feijoada pesada pra jogar isso. Não pode tomar. Sand sem flash, Sand sem flash. Morreu. Pode tomar pluma. Que ver essa porra, mano. Caralho, o mapa explodiu, velho. Cabo. Aqui, cabo. Olha o powerplay do barulho. Menos 1k. No. Caralho, tão pedindo palulho, mano. Menos 2k. Que isso. Que isso. Porra, não. Tá parecendo o Ken, mano. Tá Tavares parecendo o Showmaker no Prime. Que já tá com uma luta muito bem organizada, mas a força desse Smulder... Bizarro, hein, velho. Bizarro. Cara, tem jogo. Isso aqui vai ser bafinho, viado. Não tem, não tem. Vai, tem, tem. Tem. Tem porque eu conheço. Pô, louco. Ó, ó o tamanho do Endo, mano. Ó o tamanho do Tavares, Padre. E aí? Só um Tadiazir, pô. O problema é o Smulder, mano. Por jogador. E o N tá ali, dois, três mil à frente. Pô, a cena TK do Santi e do Bolinhas. Ah, se fuder, cara. Que carniça, mano. TK Banguela. Ué, eu tenho que falar, mano. TK tá Banguela. Cena desalmada, tio. Sem alma, mano. TK Banguela é a linha, morte certa, pô. Tá molinho. Os caras rouxam que matam esse TK, pô. Tá encanada essa porra, mano. Vou falar, mano. Calma que tem Endo. Calma que tem Endo. Ele tá formando. Calma que tem Endo. Calma que tem Endo. Ai, meu Deus do céu. Calma que tem Endo. Calma que tem Endo, gente. Calma que tem Endo. Porra, 300 stack punha aí, pute, velho. Ele quer muito, mano. Ele quer muito. Não, nesse ponto aí, filho. Nesse ponto aí. É um milagre bizarro. É uma coisa que ninguém vai entender. E só vai acontecer uma vez esse jogo, mano. Tem que ser uma vitória em uma fight e ganhar o jogo. A pica é aquele jogo da Liberty. É a única forma, velho. Duas fights, mas não tem isso aqui, não. Cara, mas se o jogo... Se eles pegam almo... Fica pior. Fica pior pra nós. Calma, calma. Eu terminei de falar. Se o jogo vai pro bafo e o gato choca o país roubando o bafo, nós matamos, cara, tio. Pô, imagina esse azir. Bulinhas, cuidado. Caralho, dano. Tá queimando, filho. Eu acho que vai acontecer mesmo... Mesmo de Drake, tu acha que os caras ganham a fight? Tony, pica de Cristóvora pelos seis. Não, de Drake eles não vão ganhar a fight, mas... Ah, mais 700. Mais 700 do Kurt. Mais 700 do Kurt. É isso. Se foda essa alma, mano. Pô, você devia ter pensado assim há muito tempo. Há três Drake atrás, né? Há três Drake atrás. Há 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 há. O Manizmode vai pegar a Leandre, velho. Fodeu. Cara, vamos ter esse pointe aprontar, mano. Pra ele dar um flash azedo aí. Vai ter que ser, mano. Se ele jogar responsável é difícil ganhar esse aí. Mas tem um TK, velho. Por que TK esse jogo? Não entra na minha cabeça. Roubaram o Naut, não, do menino. Pô, o jogo foi FP do Thalia. Não sei mais, velho. Muito estranho TK esse jogo, mano. TK, se fosse contra vai, beleza. Anula vai, mano. Mas o que o TK tá anulando aí, velho? O Pique não tá se pagando um por cento, velho. Nada. A Senna tá duas e o Smother 16, né? Quero ver o Stek da Senna. Não, não muda o Stek de Senna agora, velho. O Smother dá um WQ nela e ela morre, pai. Aqui é um milagre, velho. É um milagre. Cara, mas eu acho que eles jogaram mal ali no Sante e o Bulas, mano. Acho que essa merda não é passando pra TK sapecar, não, filho. Pô, eles não tem dano isso aí, não, cara. O Naut não consegue dar a cara na bust, velho. Mano, se o Naut roubar o TK, ele tá fudido, filho. Ele não consegue dar a cara na bust pra entrar na bust. É um hit case do Bulas ali e o Naut já volta de ré. Dois itens por Sante, não é um teste. Vamos no teste. Vamos, Naut é tu, mano. O Academy não tem essa cena, velho. Aí carro não existe mais? Ah, foi contra o TZ, né? Não, mano. Mas aí ele é um jogador que pode muito fazer isso. É um jogador experiente. Tem que ter barro, mano. Acho que é só esperar bafo. Nossa, velho. Empeat, quatro itens sólidos. Tá, vai quase derrabadão, velho. Vão estartar a luz. Fua, deu. Rouba isso, gato. Eles têm essa vantagem de ter também muita vida pra colocar pra aguentar a porrada da equipe da Lounge. Com isso, descobre que eles falam. Nossa, beleza, Bulas. Beleza. Tá ok, tá ok. Vamos slow, vamos slow. Calma, Bulas. Beleza, com isso. O Bulas foi. O Bulas foi. Não tem dano. Calma, calma, calma. Não tem dano. Tem dano, tem dano. Tem dano, o N tá jogando. Tá ótimo. Corre, 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 galera. Tá ótimo. Ó o N, ó o N resolvendo. Ó o N? N quer resolver, o N quer resolver. Mano, é só o N dando, velho. O que você tá fazendo aí, meu filho? Pô, aí Disney. Teve TP. Teve mini TP. Teve mini TP. Teve mini TP. Bulinhas. Mano, se matar o Empty. Calma, 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 calma. Se matar o Empty. Beleza, Bulinhas. Pegamos. Vamos, N. Tem que matar Smulder. Vai, N. Tem que matar Smulder. Tem que matar Smulder. Beleza. Não morre, N. Não morre, N. Não morre, N. Ó o Polícia pegou Tavares. O Polícia pegou Tavares. Mano, o N só não pode morrer. Olha o N, velho. O N que joga. É o N que joga. Eu não falei que ele joga? Eu não falei que ele joga? Ah, tem 42 anos. Não pode jogar no Academy. Pode sim, mano. Pode sim. Vai o gato. Resolve o gato. Tá bom, tá bom. Já, tá bom. Já, tá bom. Não, Nath, é que matar e fazer o Baron. Não tem Baron? Tá bom. Não tem como fazer o Baron? Não dá, viado. Não faz, mano. Não faz, faz, faz. Não dá. O pior é que não dá? Não, a cena cura, né? A cena cura. Cara, eles fazem rápido. Se padar. Coisa linda. Tá ótimo, tá ótimo. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai do pit, Santi. Sai do pit. Meu Deus, o Randal. Ó o N, ele tá pra foda, ele tá pra foda. Ele tá pra foda. Não. Tá bom, tá bom. Tá lindo. Tá bom, tá bom. Olha o N jogando. Olha o N jogando. Olha o N jogando. Olha ele jogando. Ele sabe muito. Olha o N jogando. Ele sabe muito, é pessoal. Olha esse W do Bulinhas. Nos dois carry, ó. No empty. Vem. Mas ele trolou, empty e a flash. Mano, o Bulinhas foi clutch. Olha o W dele agora no Tavares. Ó, olha o Tavares. Vem, Tavares. Você tá entendendo? Não, isso que tu pega ali, isso que tu pega aquela fight na pink ali, tá vendo? O Bulinhas aceitou W em dois também pra começar a fight, você lembra? Aham. O N tá 6-0, mano. Fala que ele tá velho, tio. Fala que tem 43 anos. Tem, mas e aí? Absoluto. Calma que agora o Tavares pegou o rabadão, velho. Que se foda, Tavares. É azir, filho. Mano, o jogo não virou The Snipe. Não virou The Snipe que você tá achando. Tamo na frente em gold, filho. Eu te falei que não ganhava uma fight esse game aqui. Tamo na frente em gold. Eu não sei se esse gold faz muita dif. Tamo na frente. Smother sem flash. Eu não sei se esse gold faz muita dif. Nossa, o gold tá alocado no Bulinhas de TK. Quer ver? Que os caras vão tomar outra play aí, aí é pause. Ai, bugou o azir. Não! Que isso? Que isso? Chumado! Tá doido? Põe, Disney. Pô, sobrou pro Bulinhas ainda? Bulinhas? Tá bom, tá bom. Tá gostoso. Vamos, azir. Vamos, azir. O gato foi? Beleza, bulas. Azir, azir. Oh my God, Kurt! Oh, Kurt! Beleza, deu nois. Deu nois, caralho. Oh, Bulas! Deu nois! Ele não liga, ele não liga. Nossa. O que que irritou o Pinstoro? Foi o Bulas ou o Santi? O Santi. O Santi comeu cocô antes de entrar no jogo, pô. Bafinho nosso. Bafinho nosso. Calma, torcedores, calma. Bafinho nosso. Bafinho nosso. Mano, existe um jogo que o Empty bate todo mundo? Oh, 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 oh! Não, não pode ignorar o Empty. Boa, boa, boa. Bem jogado. Vai Drake só, não? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá lindo, tá lindo. Mano, o Eni tá jogando, tio. O Eni tá jogando, mano. Pô, tá um V9, mano. Pior que tá. O moleque tá tipo aquela solo kill e assim, só caiu. Tem duas almas ali, pega as almas, o Santi. Olha isso, olha isso. O cara poderia ter custado o jogo. Mano, mas você acredita que no final foi bom pra nós? Foi bom porque os caras entraram seco, mano. Entraram seco no choke point ali. Olha o que o Kurt vai fazer. Olha o Ender, olha o Ender, só espetando, só espetadinha, só espetadinha. Nossa. Só espetadinha. Olha o flash aqui do Minho. Perdeu o respeito. É emocionante, é emocionante. Dá pra perder isso aqui ainda? Não dá, tio. Dá, dá. Que dá, dá. Olha a Senna, a Senna é menos um, mano. Pô, o cara tá fazendo LW, né? Trouxe isso não, mano. Do jeito que tu falou, a Senna seria muito pica agora, só que ela não tá muito pica, mano. Pô, se ele pegar canhão, ele tá full build, tá? Não é, se ele pegar canhão, ele tá meca. Ele vai ter 140 não, mano. Mas mesmo depois do canhão, tu prefere esse smoother ou a Senna no teu time? Prefiro a Zer. Eu também. Aí tu falou, Tati. Aí tu falou, Tati. Esse macro, eu não sei se eu gosto, cara. Não é melhor deixar o NAR mid os quatro bots, mano? O NAR acabou de perder o Mega, mano. Por que não deixa? Kurt, não? Salve ele, Bonito. Pô, mano, o Kurt tem que tá mid, cara. E o Azir tem que tá bot. Por que eles querem dar Seed com quatro bots e deixar o Azir só no mid, mano? Não. Macro sem vergonha. Não, a Laude, o macro da Laude, esse jogo tá estranho demais. Ó o Wave top, mano. Eles não vão ver, vocês estão de Drake, mano. Será que eles sabem que eles estão de Drake? E se defendendo muito bem, apesar de tudo isso, a gente percebe o time da Laude... Mano, que bagulho nada eu vi, velho. Os caras pegam o Wave bot aí, voltam pro mid, aí voltam pro bot, aí voltam pro mid. Alô, galera. Ó o Zona, ó os caras da Laude, ó isso aqui. Ó isso aqui, o que que é isso aqui, cara? Esses caras também, mano? Nossa. Eu tô ficando doido, né? Ai, Jesus. Quando levamos uma torre com o Drake... Levamos uma torre, a gente tem o Drake mais roubado do jogo, cara. A gente não deu muito dano nos caras com o Drake. Literalmente, a passiva do Smodem é melhorada. E não vamos levar uma torre. Eu tô te falando que esse jogo não acabou, velho. Sacanagem, mano. O bom é que a gente ganhou duas fights seguidas, então a Luz tá em choque agora. Rola muito isso na Academy. Eles estão muito em choque agora. Só que ainda existe um mundo que o Empty só ganha o jogo solo, velho. O Rote no lugar do Empty agora, ganha esse jogo? Mano, me dá o mouse do Empty aí que eu ganho esse jogo, mano. Vamos botar. Eu ganho esse jogo. Para, tio. Ó o Enny, ele tá grandão. O Enny tá grandão. Mas calma, Enny. Calma, Enny. Tá grandão demais. Se você morrer, vai perder. Ele tá grandão, mas tá muito grande. Kurt tá mega. O Enny tá dando muito dano. Vamos, Kurt. Kurt. Boa, tio Sant. Kurt, tô te olhando, Kurt. Tô te olhando, Kurt. Tô te olhando, Kurt. Beleza, beleza. Smolder, Smolder, galera. Mano, não entra, não entra. Beleza, torre do Azir. Nash, vamos Nash. Nash, Nash, Nash. Nash, Nash. Vamos Nash. Vamos Nash, cara. Beleza, TP. Dá pra matar esses caras, velho. Véi, eu não sei se eu gosto dessa play, velho. Dá, 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 dá. Tem que matar o Empty. Pô, não é GG top, não? Acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo. Perdemos. Porque perdemos, cara. Mano, como que o Enny não explodiu com essa HP? O Enny tem TP top, é GG, é GG. É GG, é GG. É GG. É GG. Ou não é, o Ennest. Acho que é Ennest, viado. Não vai ter Wave, mano. É Inibnest. Tá bom, tá bom. Mano, como que o Enny não explodiu ali? Me diz. Porque acabou a passiva, eu acho, com o tempo. E aí, quando saiu, ele ficou low, sacou? Caralho, eu achei muito que o Azir ia morrer e ia ser 1k de gold ali pro Smulders. Se bem que já tá pro build, né? Mas se o Azir morresse, mano, ia endoidar o bagulho. Mano, o principal nisso tudo, o Empty perdeu o Flash. E a Senna tem, mas o Enny perdeu também. É, então. O Flash da Senna aqui, não sei se muda tanto, mas o Enny... Caralho, ele pegou uma Iê, mano. Ele dói, tá? É legal isso, Abissão? Cara, sinceramente, eu prefiro um canhãozinho, viado. Eu nunca fiz Iê pra Senna, velho. Eu prefiro um canhão. Não, óbvio, contra a Smulders, pô. Smulders tá lá na casa do caralho. Se ele tivesse um canhãozinho, eu irritava, não? Ele vendeu o zelo, mano. Ele vendeu o zelo e pegou... Chapou, chapou o globo total. Vai ter outro bafim. Pô, o gato não vai me perder smite no bafim, não, né, mano? Calma, calma, o jogo vai ser jogado. Bulinha, bulinha. Bulinha, bulinha, não, 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 não. Pelo amor de Deus, Bulas. Tá, tiramos o ulti do Shin, Bulas morreu. Enny, Enny, Enny. Enny. Beleza, Bulinha, salva o Enny, salva o Enny. Salva o Enny, salva o Enny. Tavares morreu, Tavares morreu, Tavares morreu. Beleza, mano. Beleza. Quer flash, quer flash o gato. Não tem, não tem. É GG essa porra, né, não? Não é, não é. A Is Motherland. Ah, não, nós tem Baron. Tem que dar e vá. É GG, mano. Nós só ganha a Daivano, filho. É GG, viado, isso aí, cara. Caralho, dá tudo dano. Mano, não sei se é game. Cuidado que o boneco, ele é estranho. Ele é estranho. Não é 3 inib Drake, não? Bem de boa. 3 inib Drake, 3 inib Drake. Se bem que nós não sabemos usar o Drake. Mano, dá pra tentar, dá pra tentar. Mas se tentar GG e não for, fodeu, viado. É Drake dos caras. Se for Drake dos caras, acabou também. 3 inib Drake, vai. 3 inib Drake. 3 inib Drake. Será que nós já perdemos o time do Drake? Já perdemos o time ou não? Não, 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 não. Vai Drake. Vira Drake logo, vira Drake logo. Azir faz em 2 segundos, cara. Puta que pariu, pessoal. Perdemos o time do Drake, velho. Não perdemos não o... Mano, TP na base. TP na base, N. TP na base, N. Ah, não, tá Mac, tá Mac, tá Mac. Fudeu, perdemos. Meu Deus, eu vi ele roubando. Você viu que o Drake ficou com 200 de HP? Não devolvendo dano verdadeiro. Reseta, não. Olha o Santi. Santi crescendo. Santi ficou louco. Aqui é coração, mano. Não tem mais tática, não tem mais tática. O gato foi. Entrou, entrou. Fudeu, ele morreu. Ele morreu, ele morreu. Não, 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 não. É o Santi. Tem que olhar o Santi. Tem que olhar o Santi. Tem que olhar o Santi. Beleza, Santi. Beleza, Santi. Beleza, Santi. Beleza, Santi. Beleza. É isso, menino. É isso, quadro do menino. Quadro do menino. Toma. Que desgraça, mano. Vai tomar no cula. Vocês não merecem ganhar. Vocês não merecem ganhar, seus vagabundos. Não merece. Seus vagabundos. Não merece. Não merece. Sem vergonha, isso do caralho, mano. Vai tomar no cula. Que desleixo, mano. Que desleixo, mano. Tinha que perder essa porra. É uma falta de vergonha, pô. Tinha que perder essa porra. É uma falta de vergonha, isso. N1v9, cara, essa porra. Eu nem converso. Que fez valer demais, que conseguiu trazer a vitória pra sua equipe. E olha, uma partida longa. Tá doido, cara. Alôs dominou, jogou muito bem, mas a Laud sabe que... Pô, a Lôs quis muito perder isso, hein, mano. Quis, quis, quis. Caceta. Ah, quando o N morreu ali, fiquei doido, hein. Eu também achei que ia dar merda, mas o Sainz tava bem posicionado. Mano, e... Esse jogo aqui é MVP inverso, empty, hein, mano. Tu acha? Como que não ganha, velho? Como que não ganha um jogo desse? Tu acha, pô? Mano, ele ganhava esse jogo solo, velho. Pô, mas o time dele não sacaneou, não? Porque, tipo assim, o Smotherm precisa de um pouco de tempo, tá ligado? Pra Dexer Qt nos caras. Mas chegou esse tempo, velho. Ele tava se posicionando bem, mas o time dele morria, viado. Como que ele ia bater? Morria dois caras. Sei lá, o Night Rocava morria. Fazer o quê? Caralho, velho. Eu acho que não é desse jeito que você tá falando, não, mano. Não, tipo assim... Sei lá, velho. Eu entendo. Não dá pra entender eles perderem esse jogo. Mas não, eu não acho que é culpa dele, cara. Real. Não acho que é culpa dele. Eu também acho que não é culpa do Tavares, tá ligado? Caralho, tô suando, viado. Que desgraça. Smotherm, ele pegou 500 stack, viado. É muito, é muito, né? Mano, ele carregava esse jogo solo, velho. Vamos ver ele fightando, vamos ver ele fightando. Olha, ele tá dando um quesinho no Bula, sendo que o Sante tava ali. Calma, calma, Capitão. Vamos ver as fights de late game. Parece que sim. Tá, beleza. O PC do N travou na última fight? Ah, tá bom, ganhou. Ainda se perde. Meu Deus. Cena 200 almas? Eu falei pra você, todos os jogos escalam, viado. Todos os jogos escalam, né? O ADM é Broker. Tem como não. Não importa o quão estante esteja, vai chegar nos 50 minutos. Pior que o Bula se mandou bem, mano. Nessa fight aí que virou um jogo. Ele escalou, né? A lane foi nojenta, mano. O early game do bot da Laude foi ridículo. Passa a merda, tinha o pior pra eles cacetaram. Deixando pra lá algumas outras torres que a Laude vinha pegando. Mas eles tinham um plano. Que era fortalecer o Aziz. Que era fortalecer o Aziz. Tipo assim, como que o Smodian não flecha o W do TK? É, é. Que foi essa luta aqui. Justamente esse ponto onde o N conseguiu um triple kill. A vida da Laude foi mais fácil. E essa luta chegou mais para a coroação. Ó, o JMC jogando. Olha ele jogando. Pra Laude conseguir vencer. Mas a Laude foi melhor. Tavares também sacaninhou, hein? Da iniciativa de fight no Konsek. Ele estava entrando muito, cara. Olha ele de boa batendo, viado. O time que ele estava entrando muito, ó. Tá refém, mano. Ele tá refém. Já que tá meio refém, mas parece que esse Smodian não tá dando dano. Ele estava bastante sacado, sim. Mas ele não conseguia ficar tão nesse rendo. Não tá batendo, velho. Caralho, velho. Vai, matou o Smodian. Drag, né? Drag roubado. O time da Laude é o caos perfeito, mano. Mano, e aí? Tem que ir ducha agora ou nada? Eu acho que o da Kade não sei como ficou, não. Tem mais um. Acho que é Fluxo e Cabo. O seu alcance de ataque básico, por conta da coleção de almas que ela vai pegando ao longo do jogo, se facilita muito nesses jogos longos. Então, com isso, a Laude tirou no placar, a gente conseguiu ver. A vantagem chegou a ficar 8K. Vai, vai pra caralho. Refém, refém, refém. Refém, eu não sei o que aconteceu, mas o time dele... Mano, e não é que o Azir, um barra zero, fez muito mais do que a Thalia 4x0? Eu falei? Você me chamou de louco. Mano, não faz sentido a comp da Luz aí. Se você me chamou de doido. Será que, mano, essa alma aí ser ruim foi o que salvou nós? Ah, com certeza, com certeza. Ajudou muito. Se fosse uma alminha infernal ali, perdemos, né? Cara, é infernal. Se fosse uma do oceano, se pá, hein? Ele foi o jogador que mais se destacou na retomada da equipe da Laude. Mas vale ressaltar o bom trabalho do Kurt, como você falou, nas lutas... É, gás. Controle de grupo pra cima da equipe da Laude. Ai, não tem nem como não ser ele, né? Ah, tá velho. Ah, não sei o que. Tá resolvendo o jogo, mano. Ovo talento. Tá ajudando por minuto. Legal. Ovo talento. Acabou o influxo, outro jogo explodiu, mano. Cagehead. Agora a gente vira essa página e a gente vai partir pra mais um combate dessa vez entre Kabum e Fluxo. Duelo importantíssimo pra nossa parte de cima da tabela. Não saiam daí. Kabum ganha isso aí, né? Volta já. Vou pegar uma água ali, gás. Pô, esse jogo aí. Caralho, tô baleado. É a volta.